Olá, feliz noite, primeira noite do ano, você e eu juntos aqui para mais uma plantagem de amor na vida fora. É no amor que eu confio, é no amor que eu acredito. Eu acredito piamente na semente do amor porque ela faz brotar em nós algo especial. Eu quero te convidar para trilhar, para caminhar comigo lado a lado nesse lindíssimo, belo ano de plenitude que se inicia. Hoje pela manhã nós iniciamos aí uma oração de plenitude. Só como vocês já perceberam, eu às vezes tenho, quando é algo contínuo, como uma oração que é um pouco mais longa, onde eu não posso dar a pausa, onde eu tenho mais dificuldade de me expressar por falta de ar. Isso se agravou um pouco mais depois do Covid de setembro. Já era um pouco complicado antes por causa dos meus problemas cardíacos, mas com a Covid isso se acentuou um pouco mais. Então eu peço perdão pelos tropeços na hora de me expressar, né? Mas eu quero dizer para vocês que o meu amor é intenso por vocês. Eu sou muito feliz por ter você que já está aqui me acompanhando há algum tempo, que todos os dias e todas as noites me convida para tomar um café da manhã com você. Para você que me chama para o almoço ou para o jantar ou antes de dormir, eu estou com você onde você estiver, não importa. Eu sou a sua companhia e agradeço a sua companhia na minha vida. Muito obrigada do fundo da minha alma e também aos canais parceiros, né? A Vivi Guedes, da música italiana, o Frank Menezes, da magia do ser, a Dani, receitas de amor, a Maggie, na cozinha com a Maggie, a Cris, café com ciganos, a Cris com K, da energia CELC e a maravilhosa Ra, sempre fluidificando aí a água para nós. Obrigada, meus amores, pela companhia de vocês e sei que em 2022 nós significaremos muito um na vida do outro, ok? Eu vou... Hoje nós vamos fazer aquele tudão para lado especial, o primeiro tudão do ano. O primeiro dia do ano tem muita influência sobre a nossa caminhada nesse ano, né? Então, se nós com fé orarmos e cocriarmos já a partir do dia, do primeiro dia do ano, a nossa história, ela com certeza se efetará, ela se manifestará. Efetivo, palavra efetivo. Como eu disse, eu às vezes tenho dificuldade em me expressar em algumas coisas. A Deus, eu agradeço você que é novo por aqui, que chegou de alguma forma ou por indicação de alguém ou por indicação do próprio YouTube trazido aí pelo destino nos teus caminhos. A você que é novo, eu gostaria de convidá-la a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho em todas, que você receba as notificações aqui do canal. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos lá, vou baixar a câmera, nós vamos fazer uma pequena oração, né? De agradecimento pelo amor de Jesus Cristo na nossa vida. Meu bom, bom pai, seu amor nunca falha, mesmo quando eu falho, você me ama do mesmo jeito. Obrigado, obrigado por um amor que nunca desiste de mim. Obrigada pelo conforto de saber que estou segura e na promessa de que nada poderá me separar do seu amor na terra, na conexão divina. Agradeço o teu amor perfeito que busca o melhor na minha vida. Eu sou grata pelo seu amor sacrificial que não afastou o Senhor Jesus Cristo de mim. Obrigada por enviá-lo para morrer na cruz, para que eu possa realmente perceber que você me ama. Você é o pai da eternidade e em você eu entrego as suas mãos, Senhor. A vida da minha família, a vida do meu amor de alma, de todas as pessoas que me amam e aqueles que também me amam menos. Senhor, que todos tenham paz, saúde, equilíbrio financeiro, prosperidade e principalmente encontrem, neste ano que se inicia, o seu amor de alma. Aquele que não vem para fazer sofrer, que não vem machucar, mas aquele que vem trazer paz, vem trazer plenitude, vem trazer amor. Gratidão, meu Deus, por tudo, por exatamente tudo. Gratidão pela vida do teu filho Jesus Cristo na nossa vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Cigana do amor, cigana cristal e cigana do ouro, um tudão sobre o nosso amor, sobre a vida, sobre a pessoa, sobre os sentimentos, o que deseja, enfim, aquele tudão. Vamos ver aqui como é que está a energia desse ser de luz perante a vida. Perante a vida, ele, ela, na vida dele, na vida dela. Vamos também trazer a energia dessa pessoa com relação a nós. Como está a energia dessa pessoa com relação a nós? Vamos trazer uma mensagem da alma dessa pessoa com relação. para nós. Cigana do amor Cigana cristal E poderosa Cigana do ouro Vou separar o deck 3 A Cigana do ouro O deck 2 A Cigana cristal E nós vamos começar Com o primeiro deck Para você que escolheu A Cigana do amor Um tudão sobre essa pessoa Para você que escolheu A Pedra do Sol A energia pessoal Desse ser de luz É uma energia De mudanças Nossa Transformações E transmutações Essa pessoa deseja Neste novo ano Mudar muitas coisas Transformar coisas Ela quer também Crescer Inclusive espiritualmente Na vida dela Mudança Transmutação Transformação Com relação a você Meu amor A energia do imperador Essa pessoa Está definitivamente Decidida A te conquistar Essa pessoa Tem um grande desejo De conquistar O seu amor O espaço dela Na sua vida Colocando aqui O carregador Um buquê A alegria A alegria Essa pessoa Se encontra Num momento Entusiasmado Da vida dele Ou dela Onde ela realmente Se sente Agraciada Como se ela Tivesse recebido Ela se conscientizou De um presente Que o universo Deu para ela Talvez a própria Gratidão Por mais um dia De vida Essa pessoa Ela está Definitivamente Decidida A viver Uma história De verdade Uma história De fidelidade Essa pessoa Pensa nesse momento Em Com relação A você Esse tudão Tá Essa pessoa Realmente Pensa Em enviar Uma mensagem Em falar Com você Talvez Vocês sejam Apenas amigos Mas essa pessoa Sente uma alegria Incrível Com relação Com relação A tudo isso Essa pessoa Ela está Também Decidida A mudar Algo na vida Profissional Dela Essa pessoa É uma pessoa Que gosta De estar Consigo mesma Por muitas vezes É uma pessoa Muito apaixonada Tem um desejo A paixão Do imperador É óbvia Né E essa pessoa Quer uma vida Nova Ao lado Da pessoa Amada Essa pessoa Amada Realmente É você Essa pessoa Deseja muito Vir ao teu encontro Essa pessoa Estará Marcando Com você Mandando uma mensagem Querendo marcar Algum encontro Aqui eu vejo Decisões E mudanças Essa pessoa Está decidida A 2022 Fazer mudanças Na vida Pessoal Dela E isso Inclui Inclusive Mudar A situação Financeira Trabalhar De uma forma Diferente Mais Até mudar De emprego Ou fazer Algo mais Para estabilizar Alguma situação Essa pessoa Veio Para o ano Botou O pé No ano Dizendo Eu quero Mudar Tudo Eu quero Transformações Eu quero Transmutações A carta Do caixão Da morte Duas vezes Tá Eu vejo Essa pessoa Conversando Com você Muito em breve Eu vejo Muita paixão Nos olhos Dessa pessoa Eu vejo Que essa pessoa Ela quer Firmar O pé Ao lado Ao seu lado Essa pessoa Quer Um novo Início Algo Diferente Para 2022 Algo Que prevaleça Por muito Tempo Essa pessoa É uma pessoa Ela vai te mandar Mensagens Ela quer vir A teu encontro E você E você Perceberá Que ela Passou Por algumas Modificações Na vida Dela Ela estará Um pouco Diferente Quando não Muito Diferente Essa pessoa Essa pessoa Vem aqui Com a carta Da prosperidade A carta Dos peixes Como saiu A carta Da cobra Eu vejo Aqui Realmente Algo Muito Profundo Um relacionamento Muito Profundo Um momento Íntimo Entre vocês Dois Onde Realmente A grande mudança Vai acontecer Porque vocês Vão despertar Na energia Kundalini Nos próximos Encontros Às vezes Esses encontros Podem ser Até online Nas conversas Online E é a partir Desse momento Que realmente A transformação A transmutação Toma Lugar Acontece Naquele momento Íntimo De vocês Onde uma Explosão De luzes Acontece Onde vocês Ao fazer amor Emanam Uma luz Incrivelmente Uma luz Lilás Uma luz De transformação Transmutação Uma luz Maravilhosa Uma energia Incrível Eu vejo Esse cigano Ou essa cigana Esse homem Ou essa mulher Realmente Sendo Assim Para você A conexão Essa pessoa E você Tem uma conexão Espiritual Incrível E aqui Tem em jogo Uma grande fé De mudanças Transformações Na vida Desse ser De luz Essa pessoa Fará tudo Para transformar A situação Até agora Vivida Esse ano Essa pessoa Está decidida A mudar A história Da vida dela Com relação Com relação Com relação A você De vocês Eu vejo Eu vejo um amor Duradouro Que acontece No próximo Período Esse tudão Fala que sim Você é A pessoa Amada Você é A pessoa Que essa Pessoa Quer Essa pessoa É uma pessoa Bastante desconfiada Mas é Uma pessoa Que vem Observando Você pode Pensar Que talvez Essa pessoa Não está Nem aí Para você Porém Essa pessoa É uma pessoa Que chega Estalquear Você Querendo saber Tudo Da sua Vida Essa pessoa É uma pessoa Que talvez Está longe De você Ou está Enfrentando Alguns problemas E ela está Decidida A mudar Tudo isso Este ano Tá Aqui tem Uma aliança E um rato Existe aí Entre vocês Algo que se Desgastou Com o passar Né Do tempo Aí dos dias Enfim Houve um desgaste No relacionamento De vocês E isso Acabou criando Algumas barreiras Tá Porém Sim Diz o sol Com toda Força Tudo isso Se recompositará As coisas Acontecerão Com as mudanças Que esta pessoa Quer fazer Os caminhos De vocês Caso seja Um triângulo Que vem Entriste Sendo vocês Eu vejo Isso ser A grande mudança A transformação Que esta pessoa Queira A energia De alegria Que esta pessoa Vai te procurar É algo Incrível Esta pessoa Quer Conversar Acertar Situações E ela está Ciente De que você É responsável Desse desejo Desse desejo De mudanças Na vida dela De mudanças Eu disse Eu vejo Eu vejo Bastante alegria Entre vocês Dois Felicidade Energia Kundalina E prosperidade Sendo aí Despertada Eu vejo Muita felicidade O jogo Abre E fecha Com o buquê Olha que coisa Mais linda Você será Muito Você estará Muito feliz Com algo Que esta pessoa Quer lhe dar Ou dizer Por estes dias Vamos ver A mensagem Do fundo Da alma Dela Para você Boas lembranças Quero revivê-las Você Está A pessoa Neste momento Está Revivendo As boas Lembranças Da Situação A segurança Que você Traz E a união De duas Almas gêmeas Ou seja Essa pessoa Ela tem Doces Lembranças E ela quer Transformar A situação Atual De dificuldades Que vocês Dois passam Ela quer Mudar Isso Quer transformar E reviver Esta história De duas Almas gêmeas Almas que se Completam Olha que lindo Esses dois Cisnes Gratidão Ao povo Cigano Gratidão A cigana Do amor Cigano Vladimir Por essa Bela Tiragem Vou pegar Mais uma Aqui Para fechar Com a estrela A transformação Acha Lugar As dificuldades A espiritualidade Estará Ajudando Vocês Eu tinha Colocado Aqui Mas não Tinha Tirado A última A transformação Estará A espiritualidade Estará Ajudando Estará Ajudando Vocês A vencerem Todas as Barreiras Que existem Por ventura Entre vocês Nós vamos Ao deck Número 2 A cigana Cristal Vamos lá A cigana A cigana Cristal Para você Que escolheu A cigana Cristal A pedra Espírito De Gaia A energia Na vida Dessa pessoa Nesse momento Essa pessoa Está passando Por um lado Obscuro Da vida Dela Um lado Um lado De dificuldades Um lado Não muito Animado Um lado Sombra Da vida Dela Está em jogo Algo Não muito Agradável Ela passa Por algumas Tropeçadas Até vou ver Aqui Com relação O que é Esses tropeços Esse lado Escuro Mas eu sinto Um geralzão Mesmo Ela não está Num bom momento Da vida dela É como se fosse Um momento Roda da fortuna Um momento Assim Bastante complicado Os amantes Dificuldades No amor Essa pessoa Passa Por momentos De Dificuldade No amor Tá Ela não está Muito bem Ela está Em momentos Duvidosos Na situação Amor Com relação A você A roda Da fortuna A questão É entre vocês Dois Algo não está Bem Entre vocês Dois Tudão Sobre Essa pessoa Amor O que realmente Pressiona Essa pessoa Que realmente Está Marcando O momento Dela É o amor É o amor Que mexe Com a minha Cabeça E me deixa Ai Desafio Olha Eu confesso Para vocês Que eu pensava Que em 2022 Eu entrava Cantando melhor Mas não está Aparecendo Viu Ai Jesus Para cantar Tem que ter pulmão O amor De duas Almas Gêmeas O amor Do encontro Das almas Gêmeas As mudanças Que vieram Acontecendo Algo mudou Entre vocês A espiritualidade Está em ação Talvez Ou A purificação A cura Aqui tem a cigana Os caminhos Só que Meu amor Nos caminhos De vocês Tem muita Prosperidade Essa pessoa Ela está Com relação A você Na roda Da fortuna Neste momento Não está Bom para ela Ela está Passando por Dificuldades Ela se sente Quase que Alguma coisa Não está Bem Com ela Mas Com relação A você É a roda Da fortuna Isso vai Passar E vai Melhorar As coisas Vão Prosperar Vocês estarão Essa mudança Fará com que Vem aí Uma abundância De coisas Boas Na vida De vocês Uma colheita Muito farta Um fato Novo A espiritualidade Vai ajudar Vocês Para que tudo Encaminhe E tudo Vá bem Algo novo Vai estar Acontecendo Uma das partes Aqui Talvez Esteja Pensando Que outro Ou a outra Arrumou Outra pessoa Não é É realmente Um momento Down Da vida Da pessoa Tá Aqui eu vejo Vitórias Novos acontecimentos Se libertando Se libertando De algo Talvez 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 haja Entre vocês Alguém Uma terceira Energia Mas eu vejo Uma pessoa Que vem Que no futuro Próximo Estará Oferecendo Com alegria Uma aliança Essa energia Já está Já está presente Essa pessoa Ela está Neste momento Em momentos De dificuldade Enfrentando Dificuldades Enfrentando Situações Difícil Ela não Está ok Na questão Amor Mas O que vem Para vocês Dois É muito Bom Eu vejo Uma grande Colheita No amor Hoje Vocês podem Estar afastados Mas haverá Uma grande Mudança E vocês Estão colhendo Estarão colhendo A mais linda De todas As histórias A energia Ruim Também Estará Sendo cortada Nesse momento Vocês É que estão Afastados Mas essa Energia Negativa Entre vocês Será cortada Tá Eu vejo Os caminhos De vocês Aqui A espreita Do grande amor Essa pessoa Observando Cada atitude Cada gesto Seu Inclusive E A conexão Com relação A você Cada dia Mais Se fortificando Vocês dois Sendo abençoados Né Pela Carta da estrela Duas vezes Né As bênçãos Infinitas Do universo Nesse amor De vocês Eu vejo Que A dificuldade Que vocês Passam Hoje Se tornará Fartura E prosperidade Tá Eu vejo Comunicação Talvez Vocês estejam Até sem se Falar Alguma coisa Eu vejo Comunicação Eu vejo A espiritualidade Jogando um No caminho No caminho Do outro Do outro Novamente Eu vejo Vocês Falando Eu vejo Vocês Felizes E as coisas Começando A prosperar Fluir Entre vocês Dois Eu vejo Duas almas Gêmeas Literalmente Encantadas Uma pela Uma pela Outra Eu vejo Essa pessoa Muito Na casa Dela Muito Dentro Dela Muito Fechada Nela Mesmo Mas Essa pessoa Sente Com você Um conforto Que ela Não sente Com outra Pessoa O sol Cai em cima Da lua Essa fase Negra De duas Almas Gêmeas Logo Logo Estará Brilhando Eu vejo Muita Alegria Muita Felicidade Vitalidade Saúde E paixão Nos caminhos De vocês Vejo Vocês Vencendo Toda E qualquer História A cruz Se repete Eu vejo A libertação De situações Que hoje Impede Vocês De estarem Juntos Eu vejo Algo Novo Acontecendo É a espiritualidade Reaproximando Eu vejo O buquê E a felicidade Novamente Duas vezes Aqui No caminho De vocês Aqui onde estão As nuvens Eu vejo Novidades Chegando pra vocês Boas notícias Presentes Do universo Esteja tranquilo Tudo vai fluir Conforme deve Fluir A mensagem Final é O controle Solte-se Controle Solte-se Um pouco Mais Observe Os horizontes Eles Eles Lhe mostram Um mar De felicidade Uma nova Expectativa Um amor Que brota Com muita Prosperidade Na vida De duas Almas Olha só Então Sobre essa Pessoa Fique tranquilo As coisas Vão fluir Vocês Nasceram Realmente Estão No destino Um do outro Está escrito Nas estrelas A carta das estrelas Apareceram Duas vezes Tá Não tenham Medo Dessa felicidade Que está por vir Aí Nos caminhos De vocês Vocês são seres De luzes Imensamente Abençoados Né E continue Acreditando Faça os exercícios Da lei da tração Que eu vou colocar Aqui embaixo Ou escolha Uma das orações Alguma coisa Que eu vou colocar Aqui embaixo E se não tiver Aquela Que você espera Aquele exercício Ou aquela oração Procure aqui no canal E faça Tá Você vai se sentir Mais seguro Essa pessoa Tem um amor Incrível O jogo Abre falando Das duas Almas gêmeas Que se amam Olha que coisa Mais linda É um momento Obscuro No amor Na vida de vocês Mas tudo isso Já já Prosperará Com muita força E abundância Na vida de vocês Gratidão A Cigana Cristal Aos arcanos E nós vamos Ao Vladimir Né E nós vamos A ela A Cigana do Ouro O deck número 3 Pra você que escolheu O Pirita Eu desejo Uma tiragem Incrível Pra você que escolheu O Pirita A pessoa está Num movimento Numa energia Do sol Muita força Muita vitalidade Muito Muita positividade A ir nos caminhos De vocês De vocês Que batalha Que batalha E que quando Quer algo Na vida Não desiste Enquanto não Conseguir Tá É uma pessoa Muito forte Uma pessoa Poderosa A ir com você O Cavalheiro O Cavalheiro Essa pessoa Neste momento Pensa ou em te enviar Uma mensagem Ou vir Até você Até você Vir até você Essa pessoa Tem um desejo Incrível De vir até você Tá Vocês hoje Estão afastados Alguns estão Inclusive Sem se falar Porém Vêm mudanças Drásticas Nisso tudo É um pouco Lento É Mas a pessoa Quer vir Até a tua casa Essa pessoa Quer mudanças Dentro dela Ela traz O forte desejo De vir Ao teu encontro Essa pessoa Ama você Incrivelmente O amor dela Quando ela Pensa que Ela lutou Contra Ela luta Às vezes Contra o sentimento Pois quanto mais Ela luta Mais o amor Se fortalece Mais ele se enraiza Mais forte Fica esse amor E essa pessoa Está numa energia Muito positiva E saudável Tá Essa pessoa Tem estalqueado Você Direto Nas redes sociais Ah Mas eu não Tenho Rede social Talvez você Tenha só O whatsapp Ou você Simplesmente Transita Em algum lugar Essa pessoa Te segue Passa perto A sua casa Passa no seu trabalho Mas essa pessoa Não sai Do teu entorno Sim Os lírios confirmam Tá Essa pessoa Voltará A seus caminhos Em breve E virá E virá E virá Dessa vez Para ficar Por muito tempo Na sua vida Essa pessoa Ela Com esse afastamento Com essa distância Entre vocês Ela percebeu Ela entendeu O quanto Você está Firme dentro dela Ela desiste De lutar Contra os sentimentos Agora ela vai lutar Para te conquistar Ela está Ela está Com muita Força E muito Poder Para isso A prosperidade Ela entendeu Que você É Tudo aquilo De bom Que as coisas Do teu lado Parece que Fluem Parece que tudo Vai bem Você passa Segurança Essa pessoa Sim Acabará Com esse corte Ela retornará A tua vida Com muito Te trazendo Muitas alegrias Tá O sol E a torre Olha que conexão Mais linda Sinta A energia Dessa pessoa Perto de você Cocrie Nessa energia De vitalidade Dá uma olhada Aí Exercício De cocriação Que eu coloco Embaixo Às vezes eu escrevo Lei da atração Às vezes eu coloco Só a cocriação Dá uma olhada Nos primeiros Quatro links Que eu distribuo Dá uma olhada Lá tem um exercício Muito forte De atração A conexão Atraia Para você Vem aí Uma grande Mudança Uma grande Transformação Tá Vem algo Totalmente Diferente Entre vocês dois Essa pessoa Virar até você Esse corte Entre vocês Irá por baixo Porque tem mudanças Essa pessoa Vem pros teus caminhos Aqui tem uma conexão Muito linda Que vai dar lugar A todos Todo e qualquer Mas eu não vejo Nenhuma carta Muito negativa Aqui Tá Mas mesmo assim Eu vejo Uma melhora Essa pessoa Vai parar De não querer Ela vai te querer E muito A árvore Olha o sentimento Desse ser de luz Com relação a você Vocês tem uma conexão De vida passada E é chegado O momento De viver isso Tem coisas sim Que precisam ser Cortadas Na vida de vocês O sol Brilha muito forte Entre vocês E a lua Vem logo em seguida Ou seja Essa pessoa Três vezes Saiu A carta do sol Essa pessoa Tem um amor Incrível E aqui Nós estamos falando De duas almas gêmeas Onde a energia Já é de ascensão De união Primeiro o sol Depois a lua Tá O amor De duas almas Que se completam O yin e o yang Aqui vem notícia Essa pessoa Te dará Mandará uma mensagem Falará contigo Talvez essa pessoa Esteja longe Mas se não Tem outra coisa Que ela não pode Estar com você Você sabe o que é Essa pessoa Falará O porquê Que ela estava Quieta O porquê Que estava longe O porquê Ela vai dar Uma explicação Sobre essa situação Ela vai falar Para você Da tristeza Que ela vem Enfrentando Das dificuldades Do cansaço Dela Toda aquela coisa Do final do ano Tá E dos problemas Particulares Dela Ela vai falar Com você Aqui a espiritualidade Mais uma vez Vem lhe presentando Com um grande momento De felicidade Tá Eu vejo Muita prosperidade A carta dos peixes Se repete Exatamente No mesmo lugar Eu vejo Uma alma gêmea Uma conexão De alma gêmea E eu vejo As tuas orações Sendo atendidas Tá Eu vejo Encontros De muita paixão Desta vez Quando vocês Se encontrarem Algo muito especial Será 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 Vivido Será Sentido Será Acordada A serpente Da prosperidade Sincronicidade A sincronicidade De duas almas Que estão ligadas Pelo fio da vida Pelo fio vermelho Da vida Esse fio vermelho Que une duas almas gêmeas Em plena atitude Em pleno momento De vigor As orações O fio vermelho Da vida A ligação De vocês A força A vitalidade O amor Olha Aqui Tudo será Tudo se casa Perfeitamente Vocês vão ficar Muito bem Obrigada Obtcha Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Que Deus te abençoe Que o povo Segue a não ter bendiga E amanhã de manhã Eu te vejo aqui Com mais um super vídeo Tá Beijos E amanhã de manhã